A fase foi liberada Dei um covo aqui Foi porque ela é boa Não pode ir grande You each think So much A fase foi liberada Dei um covo aqui Foi porque ela é boa Não pode ir grande Pra essa pulpa Isso não pode ir grande Pra essa pulpa Pra essa pulpa Põe 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 A fase foi liberada Dei um covo aqui Foi porque ela é boa Eu vou dizer que eu não vou falar. Transcrição e Legendas Pedro Negri